Olá, eu sou o Rocine Macedo, você está nas 12 melhores poesias de Cordel Engraçadas, volume 9. É isso aí, volume 9, sempre uma poesia encangada na outra, meu compadre Rocine. É isso aí, sempre uma poesia encangada na outra, para que você dê muita risada. E a gente pede encarecidamente, se você está aí no canal do YouTube, por gentileza, se inscreva no nosso canal, Tonho dos Coros aqui no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é importante demais para a gente, deixa também o seu comentário. Se você está ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts. Tonho dos Coros Podcasts, é podcasts, meu compadre Rocine. Então tá bom, é o volume 9, vamos dar muita risada a partir de agora, e espero que você se inscreva, não deixa de se inscrever não, dá uma paradinha, se inscreve, depois continue ouvindo, que tá muito legal. A gente selecionou umas 12 melhores poesias de cordão engraçadas para você, é o Moro em Poesia, aqui no Tonho dos Coros. Vamos lá! Sorria, sorria com Rocine Macedo, no Moro em Poesia. Vou contar a história de um casal de matuto, seu Inácio e Dona Inácia. O amor de um matuto é um amor diferente? Pode até parecer grosseiro na cabeça de muita gente. Só porque um caipira, quando fala, muitas vezes é de forma inconsciente. Seu Inácio ficou muito aperreado, quando viu sua mulher passando mal, botou ela no lombo do jegue e chegou com Dona Inácia no hospital. Doutor Pereira foi atender a urgência e quando apalpou o abdominal, deu logo o diagnóstico. Seu Inácio, sua mulher não tem nada, só precisa de verdura, ferro e cálcio. Mas doutor, ela verdura desde casada e ferra o verbo e levando quase todo dia. Agora um calço pode botar que ela tá meio foigada. A aluna safadinha. Em Picuí tinha um professor que tinha dois metros de altura, era um homem muito educado, ajudava os alunos, era uma doçura. Só que quando a pergunta era besta, Roberão respondia com grossura. Mari Luce era daquelas alunas que não estudava, era repetente e fazia umas perguntas que perturbavam muita gente. Um dia perguntou ao professor Roberão. Professor, a temperatura aí em cima é muito quente? O professor Roberão respondeu. Venha pegar do termômetro o que você sente. Todo mundo riu na sala e ela de forma insistente continuou a perguntar pra tentar ser inteligente. Professor, de quantas matérias eu posso ficar de recuperação? De três matérias, respondeu o professor. Mas se eu ficar de quatro não tem um jeitinho não? Roberão respondeu na bucha. Claro que tem, eu lhe dou um empurrão. Virando a casaca. No futebol brasileiro existe muita rivalidade, mas com Flamengo e Vasco só tem animosidade. Quando se tosse por um, pelo outro não tem esportividade. E quando isso acontece em casa, é que fica mais difícil de entender. Como um pai que torcia pelo Vasco. E deu camisa, bola e chuteira ao nascer para o filho ser vascaíno. E ele virou flamenguista ao crescer. Seu Erivaldo era vascaíno fanato. Viveu a vida pra torcer. Pelo time do coração. Mas pouco antes de morrer, fez um pedido estranho. Pediu pra seu filho lhe trazer uma camisa do Flamengo. Para com ela ser enterrado, Erivaldinho, mesmo sendo flamenguista, não acreditou, ficou abismado. E para o pai perguntou. Pai, me diga que eu ouvi errado. Que o senhor tá brincando com essa sua fala. O senhor sempre foi vascaíno. Nunca gostou de me ver de trás de gala. Por que que agora quer ser enterrado com o manto sagrado? É que só assim vai mais um urubu pavala. A fidelidade de um homem. É, rapaz, será que tem? Por isso que eu fiz a poesia. Pra ser um homem fiel. A fidelidade de um homem é uma coisa difícil de imaginar. E atrás desse segredo, eu fui pesquisar. E descobri que para um homem ser fiel, é preciso encontrar uma mulher que cozinhe bem. Uma mulher que dos filhos saiba cuidar. Uma mulher companheira. Uma mulher boa de cama pra amar. Mas o mais importante é arrumar um jeito pra ela nunca se encontrar. A raça mais unida. A raça mais unida do mundo, sem dúvida, é a masculina. Começa quando somos criança. Pois a turma de menina é menos unida do que a do menino. E isso se comprova fazendo uma sabatina. Se uma mulher passar a noite numa farra e quando chegar em casa o marido perguntar onde ela estava pra naquela hora chegar e a mulher disser que foi uma amiga ajudar. Pois ela tava se separando e precisava dela pra conversar. E o marido resolver tirar a limpo e pras dez melhores amigas dela ligar nenhuma vai confirmar que ela passou a noite lá. Agora se um homem resolver a noite na farra passar e a mulher resolver tirar a limpo e pra os dez melhores amigos dele ligar você pode acreditar que pelo menos oito vão confirmar que ele passou a noite lá e dois ainda vão dizer que eles estão juntos bebendo num bar. Caminhoneiro Tonhão No tempo que eu era caminhoneiro meu apelido era Tonhão quando vi uma mulher pedindo carona eu parava e fazia questão de não negar uma carona a uma mulher bonita aí freava o meu caminhão e dizia pode subir meu nome é Tonhão sou do sertão entrou na bulé do meu caminhão não tem perdão e assim fui seguindo pelas estradas da vida até que um dia tive que passar dois dias parados com o caminhão pois atrasou um carregamento que eu ia fazer na cidade de Cubatão dois dias sem ver mulher e eu já tava que não aguentava mais não quando botei o caminhão na estrada vi uma viúva toda de preto dando com a mão parei o poçante e disse o velho bordão olá viúva o falecido marido que me perdoe mas meu nome é Tonhão sou do sertão entrou na bulé do meu caminhão não tem perdão a viúva muito fiel falou calma meu filho não é assim não eu prometi essa parte da frente ao meu marido na vida e na morte nunca vou trair ele não aí eu falei e a parte de trás a parte de trás eu não prometi não aí fizemos tudo aquilo que é bom e quando chegamos na cidade de Jabuticabau ela disse que ia ficar ali eu falei muito obrigado viúva mas não me leve a mal ficamos íntimos mas a senhora não me disse o seu nome ela disse ah desculpe o meu nome é Juvenal sou de Natal sou homossexual e essa roupa de viúva é minha fantasia de carnaval como tratar o marido Suzeta e Suzana eram duas amigas uma da outra confidente Suzana entrou com Suzete no salão e escondida de toda aquela gente falou para a amiga mulher eu estou tão descontente Suzete muito curiosa perguntou mulher e o que aconteceu? Suzana muito triste disse não aguento mais aquele marido meu ele me trata como uma prostituta não cumpre com nada que me prometeu aí Suzete disse pois se eu fosse você eu já tinha resolvido como assim? disse Suzana curiosa eu começava logo a cobrar do meu marido porque comigo é assim o ponta virada o prego batido eu agora adotei uma moda lá em casa só uso calcinha preta e ele fica bruto me perguntando toda hora para que calcinha preta para cobrir o meu produto? eu respondo que enquanto o Zé Sem Osso estiver morto o capu do Fusca está de luto cantada machista até Valdo era casado mas gostava de namorar com outras mulheres sempre com o mesmo jeito de cantar um dia conheceu Selma e não esperou muito para chamar e aí gatinha vamos para o motel? para fazer o que? você precisa me respeitar ora fazer um amorzinho é claro seu grosso não sabe nem uma mulher tratar não tem nem fineza seu tarado tem que primeiro convidar para jantar ele disse não adianta ficar brava é melhor baixar o tom estamos no lugar público vamos para o motel ouvir um som eu quero é fazer amor com você se fosse para jantar eu chamava era um gaçom o deputado que morreu josenildo chegou no gabinete e perguntou pelo deputado o secretário muito triste chorava desesperado e josenildo sem entender perguntou preocupado desculpe eu sei que você está triste e não sei o que aconteceu só queria falar com o deputado para cobrar o que ele me prometeu o secretário chorando falou desculpe mas é que o deputado morreu josenildo foi embora e no outro dia voltou olhou para o secretário e perguntou eu queria falar com o deputado ele retornou o secretário ainda muito triste disse o deputado morreu meu senhor josenildo voltou do dia seguinte e ao secretário perguntou o deputado está aí o secretário se irritou eu já disse que o deputado morreu e com o senhor não tem mais compromisso porque vem aqui todo dia perguntar e insistir nisso desculpe é que eu não resisto e adoro ouvir isso o vendedor de extintor adonias era um grande vendedor de tudo já tinha vendido um dia resolveu vender extintor indicado por um amigo foi na fábrica e se apresentou achando que já ia tirar pedido o dono da empresa era Mário Sérgio e logo para adonias perguntou se você é bom mesmo como me disse quem lhe apresentou vamos lá estou esperando tenta me vender um extintor adonias disse pois sim caro cliente quero aqui lhe apresentar a maior fábrica de extintores do mundo se os nossos produtos o senhor comprar 100 anos de garantia eu posso lhe assegurar Mário Sérgio responde com ironia caro vendedor quem lhe indicou foi um amigo fraterno mas pra que eu vou querer 100 anos de garantia se eu vou morrer e não sou eterno adonias respondeu no mesmo tom tudo bem mas se por acaso o senhor for pro inferno resposta de uma menina minha filha só tinha 7 anos e um coleguinha teve que responder a uma provocação que os meninos costumam fazer mas Toninha muito sapeca já sabia o que dizer o moleque mostrou o Zé sem osso pra ela e disse você não tem um desses aqui Toninha levantou a sainha e falou não mas o meu pai disse que com esse daqui eu posso conseguir quantos eu quiser desse daí não era mais virgem Judi Gilson casou com das dores e na lua de mel ficou bem decepcionado quando descobriu que a esposa não tinha pra ele guardado a sua sagrada virgindade com a qual ele tinha sonhado aí perguntou muito curioso com quantos homens você ficou das dores e calada estava calada ficou fale das dores pode falar meu amor e ela continuou calada aí ele se estressou fale logo das dores com quantos homens você transou calma estou contando meu amor muito legal gostou curtiu então por gentileza se inscreva no nosso canal no youtube tome dos coros no youtube deixa o seu like ativa o sininho deixa o seu comentário que é muito importante pra gente se você está ouvindo pela plataforma de áudio favorita sua plataforma de áudio favorita por gentileza também se inscreva no tonho dos coros podcasts tá certo pra que a gente possa mandar muito mais doze melhores poesias de cordão engraçadas humor em poesia pra você não é tonho é isso aí meu compadre rocine esse foi só o volume nove a semana que vem tem muito mais então muito obrigado por você estar junto com a gente todos os dias da semana tem uma coisa diferente aqui nos canais tonho dos coros na plataforma de áudio ou também no youtube acuia menino até a semana que vem e aí